A dança não conhece fronteiras, ela agrega brancos e negros, jovens e experientes, brasileiros e estrangeiros. Eu sou uma dançarina há muito tempo, mas estou morando aqui até 15 anos. É por isso que agora eu tenho 67 anos, eu posso dançar com especificidade, mas eu danço. A escola de dança da FUNCEB está com cursos de verão que atraem baianos e turistas de toda parte do mundo. São cursos de diferentes linguagens que têm agradado ao público. É legal, é incrível. Eu nunca fiz uma coisa como isso. A maioria dos tempos eu não consegui fazer os movimentos, mas é legal, eu adoro. Esse curso de férias é um curso que é voltado para toda a comunidade, não só do Brasil, mas a comunidade estrangeira mesmo, que é o nosso maior público. Está circulando na escola em volta de 1.800 alunos, onde 80, 70% desses alunos são alunos estrangeiros de diversas partes do mundo. Alunos de universidades de todo o mundo, quando chega no verão, em janeiro, eles vêm para cá, para a Bahia, justamente para a escola de dança, para poder aprender um pouco da nossa cultura e também compartilhar, que muitos deles trazem o que eles aprendem lá, aqui para a gente. Eu acho que é muito interessante essa interação dos bailarinos baianos com os bailarinos estrangeiros. Eu acho que é muito interessante essa interação dos bailarinos.